Vindo pra essa festa visitei um fazendeiro Lá estavam reunidos calbóis, comissão e tropeiro Me convidaram pra chegar, já fui fazendo um piseiro Ali começou a festa do peão de boiadeiro A noite chegou e eu não percebi Só ganhei amizade daquele povão Marruco subia e rodava, cavalo tirava o pé do chão A galera aplaudia com grande emoção Do povo bom desta cidade Vou levar muita saudade guardada no meu coração Eu já fiz muitas canções nos acordes da viola Já tive muitas paixões por esse mundão afora Essa vida estradeira de matuto cantador Toca o verso sertanejo cantando histórias de amor É paixão de sertanejo, tá na festa de piano Cantar moda de viola Com capricho e perfeição O rodeio tá no sangue E quem ama inteiro Ser cowboy ou goiadeiro Faz da gente um vencedor Cantador que é cantador Cantador que é cantador Faz o povo se agitar A galera bate palma Canta e dança sem parar O bailão tá animado Daqui eu não vou sair Sapateia mulherada Deixou por eu subir O batidão do pagode Contagiou a nação É a raiz verde e amarela Dos poetas do sertão Vou tocando a vida em frente Levo a Deus a inspiração Chegar os matugrossenses Dependendo a tradição